Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que chegaram entre ontem à noite e hoje de manhã, incluindo Ana Fonseca, que foi a coordenadora nacional da nossa comunidade. E ela também é membro do Guiding Board, o Conselho Diretivo, tem dois brasileiros que são membros desse board, que são a Ana e o Leonardo. Por isso que os encontros do Guiding Board são sempre tão felizes. Vamos tentar entender essa realidade e o mistério da mudança. A mudança é inevitável. E ainda assim, no curto prazo, nós temos que agir como se a mudança não existisse. Mas, de fato, a mudança é contínua. Às vezes há grandes eventos que nos mostram grandes momentos de transformação. Mas, às vezes, esses eventos momentâneos e frequentemente violentos de mudança, acontecem porque nós tentamos bloquear o movimento contínuo de mudança que acontece. Por isso nós construímos a ilusão de que não existe mudança ou que a mudança vai ocorrer mais tarde. E, como sempre, a ilusão produz sofrimento. A verdade é que a mudança é contínua. Nós somos seres mortais. Não é o caso de que nós vamos mudar, vamos morrer um dia, mas nós estamos morrendo e renascendo continuamente. E aqui é onde nós podemos entender a relevância da meditação e da consciência contemplativa A única maneira como nós podemos viver em paz com essa realidade da mudança contínua é se nós vivermos no momento presente. Quando você pega, por exemplo, um colar de contas ou um terço, você tem aquelas contas do terço ou do rosário, E o momento presente é como se fosse aquela cordinha que une as contas. E as contas ou as pérolas no colar são os momentos no tempo, aqueles momentos em que as coisas mudam continuamente. Portanto, viver no momento presente transforma a maneira como nós percebemos a mudança. Se nós estivermos cegos ou bloqueados a esse processo de mudança, nós vamos pensar, Perceber esse processo com muito medo. Então, viver no momento presente, para ver a corda, significa que nós nos tornamos famílios com essas qualidades contemplativas de silêncio e stillness. Viver no momento presente, então, e ter consciência dessa corda, nos faz... Você se fica familiarizado com as qualidades contemplativas do silêncio e da quietude. Isso não é uma característica do estilo de vida moderno. Isso não é uma característica do estilo de vida moderno. Apesar do signo no aeroporto do São Paulo que diz em grandes letras, letras garrafais, no aeroporto internacional de São Paulo, que diz... São Paulo, uma cidade contemplativa. Bom, eu gosto de São Paulo. Tem grandes qualidades e pessoas maravilhosas. Não tem muitas áreas verdes. Mas eu não consigo entender como é que qualquer pessoa nesse mundo consegue chamá-la de contemplativa. Mas não importa porque hoje em dia a verdade não importa mais. Nós vivemos naquela que é chamada de a era pós-verdade. Nós vivemos numa era de falsas notícias. Notícias criadas a partir da fantasia para nos enganar. Os políticos, dia após dia, nos dizem gigantescas mentiras. In the Brexit campaign, people arguing for Brexit to leave Europe proposed... They had a bus going around the country saying, If we leave the European Union, we will have 300 million pounds... I don't know if it was a week or a month... 300 million pounds extra that we can spend on the National Health Service. Durante a campanha do Brexit para decidir se a Grã-Bretanha sairia da Europa, aqueles que estavam fazendo campanha pro-Brexit tinham um ônibus que rodava pelo país com o seguinte anúncio. Se nós sairmos da União Europeia, nós teremos um adicional de 300 milhões de libras, não me lembro se era por semana ou por mês, para gastar com saúde. Dentro de pouquíssimos dias, essa alegação foi exposta como sendo uma mentira. Isso fez diferença para o pessoal que estava na campanha? Nenhuma. Então, por várias semanas ainda, essa alegação continuou sendo repetida, apesar de todos os especialistas, dizerem que não era verdade. Ela se tornou uma verdade no reino da fantasia. E hoje, é claro que ninguém mais fala no assunto. E as pessoas que votaram não querem ter nenhuma ligação com aquilo. Portanto, a importância de uma consciência contemplativa numa era de pós-verdade. Virou uma questão de sobrevivência. Nós temos que encarar a meditação não como um jeito de melhorar a nossa pressão arterial, mas como uma maneira de viver a verdade. A que nos dá uma percepção para conseguir entender, ver a diferença entre uma mentira e a verdade. Por exemplo, prestar atenção no que um político diz, não como ele diz. E que o importante não seja vencer uma eleição, mas ser verdadeiro. Como eu disse ontem à noite, o silêncio é verdadeiro. Quando nós nos sentamos para meditar todas as manhãs e todas as noites, nós estamos sendo verdadeiros. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar muito duro para expor todas as ilusões e mentiras que nós formamos na nossa imaginação. Jesus disse, a verdade vos libertará da ilusão. Porque a ilusão é uma força demoníaca. E ela luta pela sua própria sobrevivência até o fim. Assim, nós podemos entender a meditação como um agente de mudança, um catalisador, alguma coisa que produz mudança em nós. Mas ela também nos ajuda a gerenciar a mudança que acontece na nossa vida e no mundo que nos cerca. Um dos grandes temores da era moderna, do mundo moderno, é que nós não conseguimos controlar a mudança. Ela acontece muito rápido e o tempo todo em todos os lugares. Esse é um dos motivos pelos quais a nossa cultura encoraja a passividade e o escapismo da realidade. A realidade é demais para nós, é muito difícil. A verdade da contemplação muda a nossa maneira de perceber as coisas. Nós somos atraídos por ela, mas ao mesmo tempo temos medo dela. Mas é a prática, como eu disse ontem à noite, que faz com que a meditação seja uma parte comum e natural da nossa vida. E é assim que a gente fica melhor na meditação. Mas melhorar na meditação significa simplesmente estar mais comprometido com ela. Ter apenas um único objetivo. Temos muito menos dúvidas. Quando a gente começa a meditar, nós pensamos que ela tem que nos dar, a meditação tem que nos trazer algum tipo de experiência especial. Nós esperamos que alguma coisa aconteça. A iluminação. A alegria. O que mais? Milagres. Grandes insights. E, de vez em quando, isso acontece uma vez. Eu estava falando com um grupo de pessoas de negócios em Londres na semana passada e nós fizemos um período curto de dez minutos de meditação. Depois eu estava falando com uma dessas pessoas de negócios, um CEO de uma empresa de tecnologia da informação. E ele me disse que foi a primeira vez na vida que eu meditei. E foi a experiência mais extraordinária da minha vida. que eu não tinha palavras para descrevê-la. Então ele não descreveu. Mas depois ele me enviou um e-mail dizendo que agora ele está meditando regularmente e levando aquilo, dando um passo a mais. Eu acho que o motivo pelo qual ele teve aquela experiência é que, apesar de ele ser uma daquelas pessoas muito tensas, muito estressadas, Ele abordou aqueles dez minutos como uma criança. Ele não tinha nenhuma expectativa. E eu suponho que ele tenha somente feito aquilo que era para ele fazer. É um estado de espírito, um estado mental muito raro para os adultos. Uma mente contemplativa por um momento. Não acho que ele vai repetir essa experiência. A gente nunca sabe, mas não vai acontecer. O importante não foi a experiência que ele teve, mas o que ele descobriu. Se ele focar somente na experiência e tentar repeti-la, ele vai desistir de meditar. Se ele focar no que ele está descobrindo sobre si próprio, um novo tipo de conhecimento que ele não sabia antes, então eu acho que ele vai perseverar. É isso que nós queremos dizer com a palavra fé. E é por isso que a meditação é um caminho de fé. São Paulo descreve o evangelho como um modo de vida que começa e termina na fé. E Jesus fala com frequência sobre a fé. Ele sempre fala aos seus discípulos mais próximos que eles têm uma fé fraca ou que não têm fé. Mas muito frequentemente também com relação às pessoas que ele curou, ele muitas vezes fala foi a sua fé que te salvou. A fé não é força de vontade. A fé não é aquilo em que você acredita. A fé é um tipo de abertura da mente à realidade. Você não pode ter fé e estar em um estado de ilusão ao mesmo tempo. Como eu disse ontem à noite, a fé é uma relação, ela não é um método ou uma técnica. A fé cura, move montanhas e nos permite ver o invisível. Uma das primeiras coisas que vai mudar em nós, que a fé vai mudar em nós através da jornada da meditação é a nossa imagem de Deus. Todo mundo tem algum tipo de imagem de Deus. Mesmo as pessoas que dizem eu não acredito em Deus, tem uma certa imagem daquele Deus no qual elas não acreditam. A imagem de Deus, portanto, tanto para o crente quanto para o não-crente vai mudar. A meditação faz com que o crente, a pessoa religiosa, comece a achar que está perdendo Deus. É por isso que São João da Cruz disse que é muito difícil para as pessoas religiosas começar um tipo de jornada contemplativa. As pessoas religiosas começam a ter medo porque acham que o Deus delas está desaparecendo. Bom, mas se desaparecer é porque não era Deus. Então, se está desaparecendo, melhor se livrar dele o mais rápido possível. Por isso que Mestre Eckhart dizia, eu oro a Deus para me livrar de Deus. Por outro lado, a pessoa que não é religiosa vai começar a descobrir Deus. Por outro lado, a pessoa que não é religiosa vai começar a descobrir Deus. Através de um novo tipo de conhecimento ou de percepção que elas não tinham antes. Pode ser que essa pessoa não queira chamar isso de Deus. Mas elas vão começar com certeza a escutar aquilo que a palavra Deus quer dizer de uma maneira nova. Portanto, a nossa ideia, a nossa definição, a nossa imagem de Deus vai mudar. Qualquer coisa que seja ilusória na nossa imagem de Deus vai ser exposta. Mas ao mesmo tempo em que a nossa imagem de Deus desaparece e muda, então o significado de Deus vai ficando cada vez mais forte. O significado tem a ver com relação, com conexão. O significado tem a ver com a relação, com conexão. As pessoas que trabalham com o doente que está morrendo, que dão cuidados paliativos, podem dizer para vocês que as pessoas, que aqueles que têm um significado na sua vida morrem melhor, mais pacificamente. Ninguém no seu leito de morte diz, eu queria ter passado mais tempo no escritório. Mas pode ser que elas digam, como o Papa Mento falou muito recentemente, eu gostaria de ter sido mais próximo às pessoas. Significado, ele é um tipo de conhecimento da conexão, de que nós estamos conectados. E esse significado e essa conexão com Deus muda o lugar de autoridade, de uma autoridade externa, exterior, para o nosso quarto interior. Muito frequentemente, antes que nós comecemos uma jornada contemplativa, a nossa imagem de Deus, Deus e da autoridade de Deus é de uma autoridade moral com muita frequência e punitiva, exterior e punitiva. Mas como a jornada contemplativa se transforma, o significado do Deus de Deus se transforma, o significado do Deus é de uma autoridade moral com a misericórdia de Deus. O grande conflito, portanto, não está entre as pessoas que acreditam em Deus e as que não acreditam. O grande conflito está entre as pessoas que acreditam em Deus como uma força externa de julgamento, e aquelas que experimentam em Deus como um espaço de amor dentro de si mesmos. Os religiosos muitas vezes culpam as pessoas que não acreditam em Deus por serem a fonte de todos os problemas que existem no mundo, ou porque elas não acreditam em Deus. Mas, na verdade, as pessoas que não acreditam em Deus podem ter uma conexão mais profunda com Ele. Mas o conflito entre os vários tipos de crentes em Deus, as pessoas, as muitas pessoas que acreditam em Deus, pode ser, de repente, a fonte de toda a violência e do ódio que acontece no mundo, porque elas acreditam em Deus, mas não conhecem a fonte. Então, se nós começarmos a meditar, nós devemos estar preparados para uma grande mudança na nossa consciência religiosa e imaginação. Mas é isso que vai nos tornar verdadeiros teólogos. Um dos padres do deserto dizia, a pessoa que ora verdadeiramente é um teólogo, e um teólogo é alguém que ora verdadeiramente. A palavra teólogo significa alguém que pensa e fala sobre Deus. Mas o verdadeiro teólogo é aquela pessoa que, através da oração, sabe o que Deus significa. Então, a meditação vai mudar a nossa religião, vai mudar a nossa consciência religiosa. E ela pode mudar também, por exemplo, o mundo ritual da religião. Um dos motivos pelos quais a religião é tão ineficaz para mudar as coisas é que a religião é tão ineficaz para mudar as coisas. E a liturgia, muitas vezes, para a maior parte das pessoas, é feita de rituais vazios. Para muitas pessoas religiosas, o ritual se torna um tipo de repetição obsessiva. Tipo de mágica ou de superstição. Ou, às vezes, só um hábito. E, com muita frequência, também muito legalista. E o signo de isso, em ordem, católicas, enfim, eu acho que é quando nós celebramos a Massa, nós buildamos, através desse bonito ritmo da liturgia, através da opening, através da word de Deus, através da consecração e do prayers, e a signo de paz, todos esses pequenos gestos, e nós buildamos até o momento da comunidade. Um dos sinais disso é que, dentro da liturgia católica, nós vamos construindo esse ritual maravilhosamente, através da escuta da palavra, da consagração, do abraço da paz. Mas tudo isso vai chegando a um ápice com o momento da comunhão. E quanto é que isso dura na maior parte das igrejas? É só o tempo que leva para limpar o cálice. Ou fazer uma outra coleta. E completamente... Como podemos fazer isso? Como podemos perder o fato de que nós apenas criamos o espaço para essa união contemporânea, essa união mística, depois da comunhão? como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode criar esse espaço para essa união mística, essa união contemplativa que acontece? É por isso que, quando há um grupo razoável de pessoas contemplativas, dentro de uma congregação, elas muitas vezes falam, Padre, será que a gente pode ter uns cinco minutinhos depois da comunhão para aproveitar esse momento? Essa jornada contemplativa que nós começamos a empreender através da meditação, muitas vezes muda o nosso estilo de vida. Os valores e prioridades da nossa vida começam a mudar. Isso não vai ser especialmente... Não tem a ver especialmente com a escolha. Tem mais a ver com a percepção. Nós começamos a nos dar conta de que alguns hábitos que nós temos, ou algumas escolhas que nós fazemos até, já vão deixar de ter um significado. Elas não querem dizer mais nada. Mas é difícil nós perdermos os velhos hábitos. E nós temos que aceitar a mudança que está acontecendo no nosso interior com relação aos nossos valores e prioridades. Como nós passamos o tempo. Como gastamos o nosso dinheiro. O que nós fazemos durante as férias. Como nós equilibramos a nossa vida cotidiana. Entre família, trabalho, oração. O que a gente assiste na TV ou no Netflix. E qual é o significado de recreação ou entretenimento. Toda a noção moderna do entretenimento é desafiada pela maneira contemplativa de viver. Qual é o catalisador e a fonte dessa mudança real? A mudança profunda significa algo que acontece no nosso interior e de que nós nos conscientizamos. não é algo que nós escolhemos. E quer dizer a verdadeira mudança é uma mudança que dura. Não é um estado de humor temporário ou uma moda. Podemos dizer que não é um estado mental, mas é um estado da nossa jornada humana. E o que nos muda, o catalisador dessa mudança é o autoconhecimento. Você não pode meditar sem se tornar cada vez mais autoconsciente e ter autoconhecimento. Lembrem-se que dentro da tradição cristã, o autoconhecimento é o alicerce e o contexto do nosso conhecimento de Deus. Qual é o seu nível de autoconhecimento? 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 Com que profundidade você se conhece? Você se conhece bem? Como a outra pergunta que eu te perguntou ontem. para vocês, que outros tipos de atividades são atividades contemplativas, momentos contemplativos na sua vida? Acho que temos algumas descrições disso aqui, vamos olhar para elas mais tarde. Obrigada. Obrigada. Então, a minha segunda pergunta para vocês é a seguinte, o que é o autoconhecimento? Você sabe muitas coisas sobre si, suas falhas. Alguém aqui não sabe quais são as suas principais falhas? Pode ser que vocês não admitam esses problemas, mas vocês os conhecem muito bem. E vocês conhecem os padrões que estão na mente e nos sentimentos de vocês. Vocês sabem que tipo de dependência de adicção vocês têm. Você sabe quais os medos que têm. Quais suas fantasias. Quais são as suas preocupações profundas. Este é um tipo preliminar de autoconhecimento. Mas a forma mais profunda de autoconhecimento não é aquilo que você sabe sobre você mesmo, mas é entrar no silêncio dentro do seu ser mais profundo. E como aquele CEO de quem eu falei, é muito difícil colocar isso em palavras. Por que nos muda. Porque nos muda. Nos muda para sempre. Agora, através dessa jornada contemplativa, nós entramos na experiência do mistério. E nós aceitamos a realidade do mistério. Através dessa jornada contemplativa, nós entramos no mistério e nós aceitamos o mistério. Nós passamos a ter um espaço para reconhecer que a vida é mistério. Tudo na vida, a morte, o amor, a beleza, a bondade, tudo é misterioso. E nós vemos isso através de um paradoxo. Eles parecem, em primeiro lugar, ser contradições, mas depois nós vemos que são uma parte de algo, de um mistério muito maior. Podemos dizer, então, que nós abrimos a dimensão profunda, a dimensão contemplativa da nossa vida. Mas lembrem-se sempre que isso não tem nada a ver com experiências sobrenaturais. Não tem nada a ver com o acontecimento de milagres. Um milagre é a nossa própria existência. Então, a contemplação sempre tem a ver com aquilo que é comum, ordinário. E assim que nós começamos a procurar o extraordinário, nós começamos a ir da realidade para a ilusão. O ordinário é aquilo que temos. O ordinário já é suficiente. E se nós buscamos algo a mais, é porque estamos no reino da fantasia. E nós descobrimos isso através de um paradoxo que nós experimentamos todas as vezes que meditamos. E o paradoxo é que nós alcançamos o autoconhecimento ao tirar a atenção de nós mesmos. Esse é o trabalho do mantra, quando nós deixamos de lado o nosso pensamento. E essa experiência que nós praticamos na meditação tem um tipo de impacto incremental na nossa vida diária, na nossa vida comum. E nós começamos a ver o quanto da nossa vida pode ser tédio, esterilidade, repetições mecânicas, consumismo, consumismo, que é um tipo de tédio, um tipo de escape, de escapismo, e uma vida superficial. Nós veremos isso. Nós veremos isso. E quando nós vermos um aviso, uma propaganda dizendo São Paulo, uma cidade contemplativa, nós vamos conseguir rir disso. E nós vamos rir dos políticos que nos contam mentiras. Essa é a única maneira de você derrotar um ditador. Tem que rir deles. Tem que rir deles. Não é fazer piada deles. Mas todo mundo sempre faz piada com os tiranos. É a nossa maneira de nos vingarmos deles. Para derrotar as forças da escuridão, nós temos que ver o quão absurdas elas são e rir da cara delas. Pode ser que eles te deem um tiro por isso. Mas não dá para atirar e matar todo mundo. Uma das coisas que a consciência contemplativa nos abençoa é a capacidade de viver paz e com incerteza. Uma outra coisa que a jornada contemplativa, a consciência contemplativa faz conosco é nos dá a capacidade de viver em paz em meio a incerteza. Nós conseguimos viver com o fato de que as perguntas são mais poderosas do que as respostas. As respostas fáceis são formas de mentira ou ilusão. Então, nós descobrimos que é mais fácil viver com incerteza porque nós sabemos que estamos vivendo uma vida de mudança contínua. E nós conseguimos viver em paz numa situação de insegurança porque nós descobrimos que a vida é mudança, nada é certo. E o autoconhecimento que é liberado através dessa maneira de ser contemplativa, nos mostra que não somos somente um indivíduo. Um indivíduo autônomo e consumista. Nós somos, cada um de nós é um eu, um self. E um self é uma pessoa que pertence a uma rede global. A rede global de outros selves. E um eu é uma pessoa que pertence a uma rede global feita de outros eu. Nós começamos a nos ver a nós mesmos nos outros e ver os outros em nós. E isso é o início de uma revolução política, econômica e social. que não é construída sobre uma ideologia, mas que é construída sobre uma conexão humana simples e direta. E construída sobre a compaixão. E para nós, nessa compaixão, nós começamos a ver que somos pertencentes, pertencemos ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é limitado pela nossa igreja. Ou não está limitado dentro da igreja católica. Ou no mundo cristão. O corpo de Cristo não tem fronteiras. E um cristão é simplesmente alguém que percebe isso. Então, essas são algumas das maneiras como nós podemos ver o quanto a meditação nos modifica. Sim, sim. Que essa contemplativa, a contemplativa, a contemplativa, a silencio e a stillness, que nós vamos falar sobre isso amanhã, que isso traz a transformação com uma transformação pessoal. Que São Paulo estava falando sobre a transformação. A transformação de que vocês tenham se tornou a ser a transformação. E esse trabalho da contemplação, o trabalho do silêncio e da quietude, do qual vou falar um pouco mais hoje à tarde, ele é aquilo que nos transforma, é dele que São Paulo falava quando dizia que a sua mente seja transformada e todo o seu ser será recriado. Eu gostaria de terminar falando muito rapidamente sobre os níveis de silêncio como estes são descritos na tradição cristã. Um dos padres do deserto dizia que o primeiro nível do silêncio é o silêncio da língua. É por isso que, em um retiro como este, nós recomendamos que as línguas de todo mundo fiquem quietinhas. E para algumas, isso é muito básico, mas para algumas pessoas não é muito fácil. Mas isso nos ensina muito. Então, o segundo nível do silêncio é o silêncio do corpo todo. Isso significa, por exemplo, nós nos sentarmos imóveis durante a meditação. E se você tiver que tossir, você tosse com cuidado. É incrível, foi feita uma pesquisa entre públicos de concerto, pessoas que frequentam concertos de música clássica com frequência, e mostra, essa pesquisa mostra que as pessoas começam a tossir assim que começa a música. Mesma coisa com a meditação. Mesma coisa com a meditação. Eu só mencionei isso porque vai ter menos barulho como resultado dessa minha fala. As vezes as pessoas perguntam qual a diferença entre a meditação cristã e a meditação budista. A minha resposta muitas vezes é que na meditação budista as pessoas não tostem tanto. Porque são mais bem treinadas. Esse é o nosso treino. E a igreja precisa desenvolver esse silêncio do corpo todo. E também devemos nos dar conta de que somos um corpo aqui. Então, se nós estamos meditando, e nós começamos a meditando, e se você entrar, possivelmente com os seus bolsos, é melhor não trazer nenhum bolsos para a meditação. Mas, se você entrar e encontrar uma sala para sentar, você está criando muito somente no corpo de Cristo. Então, se nós aqui, como um corpo só, começamos a meditar, e você chega atrasado, às vezes até com a bolsa, apesar de que é melhor não carregar a bolsa para meditar, mas você começa a procurar a cadeira que está vazia, você faz muito barulho, você perturba o corpo de Cristo. Isso é só uma questão de você ser razoável. Agora vocês sabem. Então, se você chegar atrasado para a meditação, você pode se sentar aqui fora, nos banquinhos. e você continua sendo parte do corpo, só que com alguns metros de distância. O terceiro nível de silêncio é o silêncio da mente. E esse, é claro, é o trabalho que nós fazemos com o mantra, ao deixar de lado todos os pensamentos. E com a prática, até mesmo na prática de um único período de meditação, você já nota que a mente começa a ficar mais silenciosa. E ela fica mais silenciosa porque o silêncio do coração começa a se expandir. Então, os pensamentos, o barulho, aquele blá 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 da mente começa a ficar mais baixo. Isso é por isso que eu disse na noite, para aqueles que estão novos à meditação, não se concentram ou julguem a sua meditação na base de suas distrações. Na noite passada, eu falei para aqueles que estão começando a meditar agora, não julguem a meditação de vocês com base nas suas distrações. Apenas retorne, continue sempre retornando suavemente, mas com fidelidade a essa repetição da sua palavra sagrada. Se você for uma pessoa mais cética, isso não é necessariamente ruim, você pode estar se dizendo, bom, não é possível que seja só isso, tem mais alguma coisa. Não pode ser simples assim. Tem que ter um truque. Bom, não tem. E a única maneira como você consegue descobrir isso é meditando. Mas depois é um grande alívio e é uma grande descoberta você descobrir o caminho da simplicidade. Por fim, há o próximo nível de silêncio que é descrito como o silêncio do silêncio. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu não sei. Eu acho que isso quer dizer que nós não pensamos no silêncio. que a nossa mente autoconsciente se acalmou de verdade. E nós estamos simplesmente silenciosos. E é nesses momentos em que nós somos nós mesmos mais completamente e o momento em que nós estamos plenamente vivos. Mas eu acho que ajuda nós termos consciência destes níveis de silêncio e entender como é que eles estão conectados. E como acontece com qualquer jornada espiritual, nós podemos progredir ao voltar para o começo. E com o caminho da simplicidade, nós seguimos esse caminho por voltar para o simples, continuamente. Mas nós sempre voltamos a isso em um nível mais profundo de integração. No caminho da simplicidade, nós encontramos o caminhar ao voltar sempre para essa simplicidade. Mas cada vez que nós voltamos a ela, o nosso nível de integridade, o nível de integração é maior.